Em meio à crescente crise no conflito europeu atual, o presidente da Rússia Vladimir Putin faz viagem para a China para encontro direto com o presidente chinês Xi Jinping e levanta dúvidas dentro dos países do Ocidente, principalmente nos Estados Unidos e os membros da OTAN, o que uma parceria aumentada entre Rússia e China pode dizer não só para o futuro do conflito europeu atual, mas também para as relações bilaterais entre as nações e também o setor econômico, principalmente de setores que são ligados diretamente à China e Rússia, como o próprio BRICS. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e respondendo perguntas de vocês, ao qual falaram para realizar uma análise do que pode acontecer com a parceria aumentada entre Rússia e China e o que isso quer dizer, por exemplo, para o conflito europeu no setor ucraniano, como isso pode afetar a Ucrânia na sua tentativa de resistência frente ao avanço russo. Os Estados Unidos já falaram nos últimos dias que irá enviar mais recursos para a Ucrânia, além de armamentos, também dinheiro, pode ser enviado até 2 bilhões de dólares, ao qual nós falamos no vídeo anterior. Então a Ucrânia não deixou de receber ajuda financeira. O que está acontecendo agora é que Vladimir Putin parece estar tentando criar um fortalecimento dos laços com a China para ter a possibilidade de ter não só um aumentativo nas suas vendas, principalmente na área petrolífera e também de hidrocarbonetos, mas também ter poder de aquisição de armamentos chineses ou mesmo ter condições de produção maior através de subsídios vindos da China. Xi Jinping sempre teve uma parceria forte com Vladimir Putin, a Rússia e a China sempre caminharam juntos no sentido não só financeiro, mas também militar, a Rússia facilitando muito a vida da China há alguns anos atrás para melhorar a indústria bélica chinesa, fazendo várias parcerias, até mesmo ajudando no desenvolvimento de materiais. Agora parece que a China quer devolver o favor feito pela Rússia e faz tudo para ajudar a Rússia aumentando as compras, comprando também fora de sistemas como o IBI e o SHIFT, que são sistemas que fazem o controle do dinheiro, são sistemas utilizados, por exemplo, para a compra em dólar, eles estão comprando com moedas locais ou mesmo pensando em fazer uma moeda única dentro do BRICS, ao qual o Brasil é um dos participantes. A Rússia e a China, eles vêm estreitando os laços bilaterais há algum tempo e não é novidade nenhuma de que Xi Jinping e Vladimir Putin têm grandes negócios dentro do setor bélico, dentro do setor político operacional e principalmente dentro do setor tecnológico. Então, não há nada que pensar que irá mudar alguma coisa em vantagem para suprimir, por exemplo, o envio de armamentos americanos para a Ucrânia. Os Estados Unidos continuarão enviando os armamentos, a Rússia e a China continuarão aumentando também a produção dos seus materiais e o conflito europeu atual não será definido por esse encontro. Isso é óbvio que não. Esse encontro visa muito o fortalecimento de parcerias de comércio, pois a Rússia encontra sancionada em vários os setores, mas como nós já falamos em outras oportunidades, as sanções do Ocidente parecem não funcionar como eles queriam e a Rússia continua produzindo materiais, melhorando tecnologia e também fazendo avanços dentro do campo de batalha. Hoje, a discussão não é tanto falado sobre o conflito europeu atual, mas sim da parte econômica dentro do governo de Moscou. Moscou quer, sim, aumentar suas vendas também, quer aumentar a compra de tecnologia necessária. Os Estados Unidos já fizeram de tudo para impedir. O presidente Joe Biden já realizou várias sanções também. Vários países da Europa já realizaram sanções, mas acaba que o petróleo russo, por exemplo, não é sancionado e isso é uma das maiores fontes de renda para qualquer país do mundo. A Rússia foi um dos maiores produtores globais e um dos países que mais compra esse recurso da Rússia é a China. Então, isso sim mantém a parceria deles em prol de igualdade e isso não muda tanto dentro do conflito, mas sim na questão econômica. Frente que a China não manda oficialmente armamentos para a Rússia, assim como faz outros países, permanece um neutro, mas sim aliado de forma bilateral. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido. A parceria entre Rússia e China é antiga, não tem nada de novidade, mas sim pode gerar muitos bilhões de dólares para ambos os países, pois o aumento ativo do comércio e também da parceria e estreitamento de laços, tanto na geopolítica, quanto dentro do setor tecnológico, industrial e principalmente militar. Se você gostou do vídeo, peço você que deixe seu like, também se inscreva no canal e deixe sua opinião, que ela é importante para nós. Até a próxima e valeu!